Olá, sempre bem-vindo ao website da TEM Media. Nós somos uma agência digital de boutique focada em ajudar negócios locais a gerar mais leads e leads de melhor qualidade para que no final do dia gerarem mais reuniões, consultas, reservas, vendas, o que precisares. Nós atendemos uma ampla variedade de negócios locais como estampos de automóveis, restaurantes, bares, ginásios e muitos outros. E o nosso objetivo é mesmo garantir a tua presença digital em todas estas etapas da jornada do teu cliente para que nunca percas o contato com ele. É essencial. No último ano, nós ajudamos muitos negócios e pessoas aqui no digital em diversos setores e este vídeo serve mesmo para, mais uma vez, te dar aqui as boas-vindas ao nosso website e caso queiras saber mais sobre as nossas soluções, sobre o nosso método de trabalho, sobre os nossos parceiros e dos nossos resultados. Então, convido-te aqui a scrollar e a aventurar-te pela nossa página para descobrir aqui um pouco mais. Se algo do que viste te interessou, então, clica neste botão abaixo e agenda a tua reunião de consultoria gratuita. Estamos ansiosos para uma reunião estratégica contigo e para descobrir se a 7M Media pode ajudar no crescimento da tua empresa. Temos quase a certeza de que podemos. Vemos em breve. Até já.